E aí, tudo bem? Hoje eu vou lá no podcast, vou mostrar um pouquinho pra você aqui, viemos almoçar. Viermos almoçar não, porque eu tô comendo a coxinha, ele que tá almoçando. Eu não pedi o almoço porque eu achei que ia demorar demais, na verdade demorou. Eu já tô descendo lá pro podcast, vou mostrar pra você mais ou menos aqui o caminho. Fui lá comprar a munhequeira. Rapaz, eu procurei na G&G, procurei na... qual foi a outra? No Sport Direct, não achei. Tive que ir na Boots comprar de farmácia, tá vendo? Essas de farmácia, as de farmácia são mais feias, mas, pelo menos, são mais que o autor. Aí eu vou mostrar pra vocês o caminhozinho de hoje, de rolê diferente hoje. Tô aqui no Gozão, pessoalmente, quando eu trabalhava no Facebook, eu sentava só no fundão, assim, pra ir pro trabalho. Era uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Então, eu sentava no fundo, assim, ficava mexendo o celular. Pra ir, eu assistia enquanto tava na aula. Pra voltar, eu ficava estudando alguma coisa, ou... me distraindo, né? Então, eu me lembro muito do texto. Chega de uma maresia. Que fofinho! Eu saltei do ônibus agora. Vê que as ruas... O padrão do bairro é sempre parecido, tá vendo? Lá no meu bairro, as casas são tudo de um jeito. Aqui as casas já são de outro jeito, tá vendo? É tudo mais ou menos assim, véi. Os bairros são sempre padrãozinhos. Tem uma monta ali, tá vendo? Uma igreja. Todos os bairros, assim, tem as casas iguais. Tem os lixos pra fora ali, tá vendo? As ruas assim, ó. Abel! Abel! Negritando na rua, igual o Brasil. Tudo normal. Bom que aqui você pode falar português que ninguém entende. Aí você pode ver, em relação ao transporte aqui, não tem segredo nenhum. É simples. Normalmente você vai pra algum lugar, você pega a localização, joga no Google Maps, bota Directions, Direções, vê quais são os transportes disponíveis que tem. Normalmente ele fala os tipos de ônibus que tem, os números dos ônibus. Só que o ruim é que os horários, eles não são 100% certos. E o que você precisa fazer é, você tem um aplicativo, Dublin Bus, você pega os números dos ônibus e pesquisa, coloca o número do ônibus, e aí você vê o horário certo do busão. Aí fica melhor, fica mais organizado, você não perde algum compromisso. Algum lugar que você for, né? Sempre bom chegar na hora, o pessoal aqui é bem pontual, não é indicado você chegar atrasado em nenhum lugar. É melhor você chegar antes do que você chegar depois. E aí você se organiza antes. Se você ver que você vai demorar, por exemplo, meia hora pra chegar no lugar, a depender do que for, você se programa pra sair uma hora antes. Porque aí se der algum BO, você não chega atrasado, você não perde o dia de trabalho, você não perde hora. O máximo que pode acontecer é você chegar antes e ficar piruando. O que dá pra você fazer é, por exemplo, você chega um pouco antes, você vai treinando no seu inglês. Vai conversando, vai fazendo network, isso é muito importante. Muita gente fala assim, ah, eu não tenho tempo pra fazer isso. Aproveita esses momentos, chega um pouco antes, troca uma ideia com a galera, isso aí é muito recompensador, beleza? Fica a dica aí, mais uma. Já cheguei aqui no Boulder, vou mostrar pra você aqui os bastidores, né? O pessoal fica muito curioso ao online, só assiste o online, pá, ao vivo. Vê os dois conversando ali, mas não sabe como é que é os bastidores. Mas eu, que eu sou criador de conteúdos, tenho muita curiosidade de saber. Se você que tá me assistindo aqui também tem curiosidade, olha quem vai matar a curiosidade. É mesmo eu, o cara que é mais bonito da internet, olha, se liga. Opa! E aí, galera? Que lindo, cara! Os bastidores aqui. O que é que a gente pode falar dos bastidores, né? Olha, o tanto de câmera que tá aqui. Aqui tem uma câmera, tá vendo? Luz, câmera... Aqui tem outra câmera. Aqui tem a luz. E essa outra luz ali, tá vendo? A monitor de retorno, hein? Aqui e o outro ali. Aí tem uma coisa da propaganda aqui, pá, que sem propaganda não vive o homem. A canequinha. Tô fazendo propaganda de graça, né? Ninguém tá me pagando pra isso, não. Ó, a canequinha bonitinha, ó. Se você quiser tomar o seu café com uma canequinha pra se analisar, ou água, ou suco, aí é com você. Pode pedir aí. Entre em contato com o Bold aí pra pegar a sua caneca aí também. Aí pronto, eu vou deixar... A coisa é o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver interesse, você chama lá e faz a sua encomenda e chega na sua casa. Arrasta até cima. Arrasta pra baixo, né? Que o link é lá embaixo. Aí eu vou mostrar pra você na outra câmera aqui agora. Tá vendo o microfonezinho? Olha o nome bonito aqui, ó. Olha o detalhinho aqui, ó. O que você vê lá de longe, você não vê nada. Ó. Aí tá vendo aí no detalhinho, o povo gosta de ver. Pô, mas curioso. Hum. Olha. Eu sou desastrado, sai derrubando as coisas. Ali é a bolsa do Meliante aí. Rapaz, se você vier pra cá, você precisa de uma bolsa dessa aí. É boa, é boa essa bolsa. Comprei lá na Sport Direct. Tô me pagando nada pra isso, não, mas tudo bem. Prontinho, finalizei a entrevista. Já saí de lá, né? Tô chegando aqui no ponto de ônibus. O ponto de ônibus aqui tem uma plaquinha ali. Tá vendo os horários aqui? Que hora chega meu busão? Que é daqui a quatro minutos. E foi isso. Tive a oportunidade de contar um pouco da minha história lá no Boulder. Vou deixar aqui o link na descrição pra você, se você quiser assistir o episódio que eu fiz lá. Que eu participei, né? Foi entrevistado. Era pra ir desde o ano passado, só que como é que vai pra o podcast? Sendo que nem na Irlanda eu estava, tava na Itália. E é isso. Contei um pouco da minha experiência lá, contei um pouco do trabalho, das coisas que eu faço. Dei alguns spoilers, né? Talvez os meus sócios me matem por dar spoiler, mas tudo bem. Às vezes faz parte. E é isso. Vamos que vamos. Agora eu tô indo pra casa. Daqui a pouco eu entro no busão e mostro aqui pra você. Cheguei agora em casa. Agora a rotina é sempre a mesma, né? Chego em casa, dou um intervalo do trabalho agora umas 10 horas. Tomo um banhozinho pra reativar a mente, né? E vou pra academia. Vamos fazer esse treinão. Hoje eu tô meio cansado. Você pode ver que eu tô com a palestra meio cansado. Porque eu saio e fui pro centro. Dei entrevista lá no podcast. Estudei, trabalhei durante a manhã. Mas a rotina corrida é isso, bebês. Acredito que não só a minha, mas a de todo mundo. Então vamos que vamos pro treino aí. Obrigado. Tamo junto. Você viu aí como é que foi um pouquinho da rotina de hoje. Fui lá e mostrei um pouquinho dos bastidores, né? Do podcast. Lembrando que se você quiser assistir o episódio lá, vou deixar aqui no link na descrição. Pode ir lá no episódio do Boulders. Se você chegou aqui pelo episódio do Boulders também, é nóis. Tamo junto. Obrigado pela credibilidade. Não se esqueça que tem um Insta aqui também. Se você não me segue lá no Insta, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Pra aquelas pessoas que têm aquela curiosidade de saber como que é os bastidores, né? De um podcast. Como que é a rotina mais ou menos, como que pega o ônibus. Vamos mostrar um pouquinho do ônibus também. É nóis que tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma